Igor Rocha canta Skank! Trabalhava de manhã e à tarde eu cuidava da minha sobrinha, à noite eu ia pra escola. Quando era final de semana a gente sempre ia pra um sítio, tinha uma piscina e tal, a gente ficava pulando o tempo inteiro lá. Então era muito legal. Sinto falta da escola que eu trabalhava, dos alunos da escola. Sem dúvida eles estão lá torcendo por mim também. É muito legal isso. Igor canta Vou Deixar. Vou deixar a vida me levar, pra onde ela quiser. Estou no meu lugar, você já sabe onde é. Não conte o tempo por nós dois, pois a qualquer hora posso estar de volta. Depois que a noite terminar. Na, 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 eu já estou na sua estrada. Sozinho não enxergo nada. Vou deixar o coração bater, na madrugada sem fim. Deixar o sol te ver, a joelhada por mim, sim. Não tenho hora pra voltar, não. Eu agradeço tanto a sua escolta, mas deixa a noite terminar. Vou deixar. Igor, você, cara, é tão gratificante a gente ver que a gente fala as coisas e entra na cabeça das pessoas e entra, você absorve isso. Você fez exatamente isso. Você sacou que não precisa gritar, que não precisa tanto esforço, que a tua voz é linda, que você pode ir lá no agudo e lá no grave. E você tem potencial pra isso. Adorei ouvir você. Você está com saudade da sua sobrinha? Estou. Vai se acostumando, que eu acho que você vai ficar com mais saudade dela ainda. Igor. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui pra você e pro Brasil. Durante toda a minha carreira, eu sempre trabalhei com artistas novos. E eu nunca tenho nada contra nenhum artista novo, principalmente contra você. Eu torço muito por você. E quando a gente pega no pé de uma pessoa, é porque a gente se importa com ela. A gente quer que ela melhore e a gente acredita que ela pode melhorar. E hoje eu estou muito, mas muito feliz, porque você cantou as duas músicas com muita dinâmica, foi para os tons altos, sem impostar a voz, com aquela característica antiga. Você foi pop e você cantou muito. Obrigado. Quando a gente canta bem, é natural que a música já fique boa na nossa voz. Mas justamente porque a gente canta bem, a gente quer a perfeição. Então o que eu te falo é, cuide não só da hora, na hora em que a melodia vai embora, em que chega o refrão, em que você solta a sua voz. Cuide sempre. Todas as notas podem marcar gol. E você é um goleador. Obrigado, Marco. Aê, goleador! Como é que foi receber algumas críticas do Jurado, essa coisa de soltar muito a voz, às vezes de gritar muito, realmente você mudou, né? Mudou um pouco o estilo, né? Ah, no começo foi meio difícil, né? Mas assim, eu acho que eles estão aí mesmo para dar conselhos, para julgar, eles estão, eles estão nossos jurados. Eu estou muito feliz de ter cantado essas duas músicas. Eu acho que no começo bateu na tecla, mas foi entrando na cabeça, foi entrando e eu vi, né? Eu acho que eu consegui, é isso aí, estou muito feliz. Tomara que o Brasil tenha gostado também, tanto quanto todos os jurados e eu também. É o que a gente vai saber, porque quanto mais a competição avança, mais acirrada ela fica. Então o seu voto pode garantir esse super cantor, o Igor, no top 4 do Ídolos, hein? Mande agora mesmo um SMS com o nome Igor para 77014. Ou então, acesse idolosbrasil.com.br e vote muito no Igor! Tchau, tchau!